Música Aleluia Ore pelos filhos pródigos Ore por eles Escute O mestre veio e anunciou Parábolas pra o povo ouvir e relatou A história de um pai cheio de amor Dois filhos bons e uma feliz Vivindo em paz até que o mais jovem Pediu-lhe a herança e partiu Roubou pra longe Entre delentes Seus pés desperdiçou Desamparado Sentindo fome O lá se recordou Na casa do pai Há pão sobrando E eu pereço de dor Levantar-me-ei Irei E ter com meu pai E diriei Eu pequei Contra ti Levantar-me-ei E a ele Me direi Faz-me um servo De ti O jovem pôs-se a caminhar E ainda distante do seu mar Seu pai avistou Cansado e triste A esperar Cheio de amor e compaixão Correu ao filho E o beijou jubilante Saio feliz A festejar Novas alpacas Vertes e anéis E ofereceu E jubilante Exclamou Meu filho renasceu Estava perdido Mas foi achado Meu filho renasceu Levantar-me-ei Irei 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 Com meu pai E te Irei Que eu pequei Contra ti Levantar-me-ei E a ele Irei 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 E faz-me um servo Um servo A ele Irei 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 Irei